A partir do dia 1º de setembro, ou seja, nesta sexta-feira, os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, passam a emitir suas notas fiscais eletrônicas pelo emissor nacional no site da Receita Federal. A partir desta data, não será mais possível para esta categoria utilizar o nota legal no site das prefeituras, como estava sendo feito até então. A medida é uma determinação federal e padroniza a emissão deste tipo de documento. Precisa fazer o cadastro nesse novo site. Então, assim, quem já tem o CNPJ formalizado vai entrar no site e vai selecionar uma opção que vai ter CPF e CNPJ. Então, vai selecionar a opção CNPJ, vai preencher as informações e também precisa colocar o número do título de eleitor. Caso a pessoa tenha feito o imposto de renda da pessoa física nos anos anteriores, o sistema vai pedir essa informação, então o número do recibo da pessoa física. Aí preenche o cadastro, vai um código por e-mail, a pessoa vai colocar esse código de segurança e o cadastro estará pronto aí no site. Aí é só acessar e já consegue fazer a nota fiscal. Como se trata de uma grande mudança que mexe principalmente naquilo que os MEIs estavam habituados a fazer na hora de emitir uma nota fiscal, antes feito no site da prefeitura, agora na Receita Federal, a sala do empreendedor de Pato Branco estará dando todo o suporte para aqueles que estiverem dúvidas. Inclusive, foi elaborado um manual de passo a passo que pode ser obtido através do WhatsApp. No site do Simples Nacional vai ter a opção NFS e EMEI, mas qualquer coisa, se o pessoal quiser também, a gente pode estar passando pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp nós fizemos aqui pela sala do empreendedor, a nossa fiscal, a Ilhomar Gozela, até que desenvolveu o manual, que ele tem um passo a passo para solicitar e para emitir a nota. Aí o nosso WhatsApp é 46984069567. Nós também estamos aqui na lateral da prefeitura, junto à caixa, e o nosso horário de atendimento é das 8 às 11h30 e da 1h30 até as 4h. Então a gente pede que qualquer dificuldade que o pessoal tenha, que faça essa busca aí com nós, ou também pelo telefone fixo, 4632201589. Quem tem bloco de notas deverá trazer todos os blocos na sala do empreendedor para fazer o levantamento fiscal dos valores de notas. Somente após isso será feito acesso para o microempreendedor, que deverá estar munido de alguns documentos. O CPF e RG, né, e também o título de eleitor ou o número do recibo do imposto de renda. Digamos que a pessoa não lembre, não tenha mais essa informação do número do recibo do imposto de renda da pessoa física, a gente consegue buscar por um outro sistema, daí a gente auxilia também nessa busca.